Olá pessoal, vou tentar fazer um videozinho aqui, várias pessoas me perguntando como é que eu uso o porco como é que eu faço a linguiça, isso aqui gente, a carne para a linguiça aqui tem pernil, paleta, lombo e aquelas carnezinhas retalho que vão ficando aqui tem 16 quilos de carne, eu vou explicar para vocês como é que eu faço nessa medida aqui que eu já medi, tem 16, já pesei a carne para poder pesar os temperos, a gente tem que pesar então tem 16 quilos de carne quando, para muitas pessoas falam assim, coloca 30% de tolcinho eu não coloco 30% de tolcinho porque eu crio porco em casa e os porcos de casa já tem bastante gordurinha então para mim eu coloco 20% só eu estou tendo que usar lanterna do celular porque eu só faço esse tipo de serviço a noite, tá gente então não vai ficar muito escuro o vídeo, tá tolcinho eu faço assim, a gente corta ele com tiras assim que vai caber dentro da máquina para poder moer tá, e eu uso 20% do peso da carne, para mim 30% eu acho muito, a linguiça fica muito gordurosa, eu não gosto aí vamos lá, vou lá outra parte, então tem a carne aqui, né, 20% de tolcinho, 3 quilos e 200 de tolcinho é o que eu vou colocar, não vou pôr mais que isso para moer a carne, eu uso esse disco aqui, ó, na máquina de moer, eu tenho uma máquina de moer carne eu uso esse disco aqui, tá, chama disco rinho por quê? porque daí a carne fica com uns pedacinhos maiores, né, não fica tão esfarinhada carne de porco esfarinhada não é muito legal, eu não gosto muito não, eu prefiro a carne moída nesse disco, né para moer, passar o tolcinho eu passo nesse aqui, né, que aí dá uns pedacinhos de tolcinho dentro da linguiça mas não fica pedaço muito grande daqui é isso, eu vou moer a carne e é isso, né eu vou mostrar para vocês o tempero, como é que é a questão do tempero porque se eu não vou conseguir gravar e fazer o trabalho ao mesmo tempo que eu preciso das duas mãos disponíveis então eu vou mostrar para vocês como é que é o tempero, como é que eu faço com o tempero vamos ao tempero o que que tem aqui? eu não uso, gente, nada fresco em linguiça eu acho horrível qualquer coisa fresca em linguiça isso aqui é alho, ó, crocante, sequinho vou bater, vou fazer alho em pó ou granuladinho, né quantidade de alho depende do gosto de cada um essas coisas vai do gosto de cada uma algumas coisas para fazer linguiça obrigatoriamente a gente tem que pesar, outras coisas não né outra coisa que eu faço muito tempero de linguiça para mim é isso, é feito na hora tá aqui, ó, tô aquecendo aqui para poder bater, o que que tem aqui? semente de coentro semente de cominho zimbro zimbro, gente, para quem não conhece são umas bolinhas pretas isso tem um gosto maravilhoso, mas é muito forte então duas bolinhas dessas pode parecer nada para 16 quilos de carne mas é o suficiente, se não pesa tem umas sementinhas de cardamomo que também é outro tempero que também não pode ter grande quantidade a sementinha fica dentro dessa baguinha aqui, ó a gente bate ela tem umas sementinhas pretas dentro isso aqui também não pode ser grande quantidade é muito gostoso, muito saboroso mas é muito intenso, né às vezes eu coloco anis estrelado às vezes eu coloco canela em pó depende eu tempero essa parte não existe obrigatoriedade você vai fazer na sua casa porque você não quer linguiça igual aquela do mercado se eu quisesse uma linguiça que eu falasse assim que eu mesmo gosto da linguiça toscana do mercado eu ia comprar a linguiça do mercado isso eu estou fazendo na minha casa porque eu quero dar aqui está bem quentinho isso aqui é super importante a gente fazer na hora de fazer o tempero fazer na hora de temperar mesmo para a gente poder ter uma linguiça com sabor bom aquele temperinho velho lá que vem coisa antiga tempero tem que ser feito na hora isso aqui, o cheiro aqui está absurdo cozinha está um cheiro maravilhoso então aqui tem bolinhas de coentro semente de cominho uns fiozinhos de alecrim desidratado tudo eu uso desidratado eu não gosto de nada fresco vapor de linguiça eu acho que estraga a carne e tem as sementinhas do zinco isso aqui eu vou bater no liquidificador vai virar pozinho vai ficar bem fininho para poder não ficar a gente achando um pedaço no meio aí aqui o que é isso aqui também eu uso aqui é cebola desidratada já junto com salsa aqui tem cebola e salsa desidratada salsinha mas só que ao invés de ser verde desidratada aí tem o alho que eu já mostrei para vocês aí o que tem aqui que eu preciso explicar para vocês isso aqui é um produto chamado sal de cura aqui tem 40 gramas para 16 quilos de carne a gente tem que saber calcular isso aqui gente tem que comprar sal de cura é fundamental você tem que pôr linguiça tem que ter embutido tem que ter carne a carne curada maturada tem que ter por segurança quando a gente manipula a carne a gente corre o risco de contaminar a carne corre o risco de desenvolver botulismo é uma doença gravíssima então não vale a pena correr o risco muitas pessoas falam mal do sal de cura mas é por falta de conhecimento se usar a quantidade certa é apenas para segurança alimentar aqui o sal de cura a gente dissolve ele depois e põe lá dissolve com água mesmo na linguiça pode ir até 10% a gente coloca até 30% do peso da carne em água eu acho exagero mas até 10% dá para pôr você dissolve em uma água limpinha sem cloro e acrescenta na carne para poder massagear outro produto que tem que ter é importante ter emulsificante de gordura isso a gente também compra no mercado existe todo lugar que vende para açougueiro para fabricação de linguiça tem também tem que ter gente porque senão não emulsifica a gordura a linguiça não dá liga quando você vai cortar a linguiça fica todo esfarinhento se não tiver essas coisas se você não colocar emulsificante se você não colocar o que eu vou colocar depois que é o antioxidante aí não é linguiça aí é uma carne um embutido de carne e o alho é isso aqui alho eu nunca falo para ninguém a quantidade porque eu tenho problema para comer alho eu não posso comer muito adoraria poder comer mas não posso comer muito quem pode comer muito sente o pau que fica uma delícia aí aqui sal isso aqui é sal sal refinado o sal funciona da seguinte forma a maior parte da receita que a gente pega de linguiça recomenda que se coloque até 30% até 3% aliás desculpa do peso da carne em sal eu não gosto eu não gosto porque às vezes a gente acrescenta alguma coisa a mais né e também para poder ficar então eu para mim eu coloco 2% para mim está bom 2% de 16 quilos dá 320 gramas então para mim está ótimo é o suficiente né o que que eu tenho aqui separado nesse potinho aqui erva doce erva doce eu vou colocar essa massa que eu vou fazer de linguiça eu vou dividir e eu vou fazer linguiça defumada na linguiça defumada vai erva doce então na massa da linguiça defumada eu vou colocar erva doce da mesma forma que eu fiz com as outras temperas eu vou aquecer vou moer vou fazer pozinho tá aí é isso a base do serviço é essa carne está lá vou moer a carne os temperos eu organizo primeiro tudo direitinho vou organizar isso aqui fazer os pozinhos todos moer a carne para poder fazer a linguiça basicamente é isso o que que é importante lembrar sal de cura quem tiver curiosidade de fazer a linguiça pesquisa leia porque é importante a gente ler é importante a gente pesquisar isso aqui é sal de cura né e aí a gente pega e aprende gente e compreende que é necessário por uma questão de segurança tá e sal aquilo que eu falei quem gosta de comida muito salgada eu não posso por exemplo nessa linguiça eu quero fazer uma linguiça com azeitona preta azeitona é salgado pra caramba se eu colocar 30% ainda mais o sal da azeitona vai ficar uma linguiça que ninguém come de tão salgada que é a não ser que a pessoa goste de comer sal e beber água de tão salgado que fica né então eu prefiro ir devagar com isso sal pra mim 20% pra mim já tá de bom tamanho mas aí vai do paladar de cada um os outros temperos também vai do paladar de cada um tirando os itens de segurança que você tem que pesar pode ser uma balancinha sem vergonha dessa eu uso essa balancinha aqui ó tem que pesar sal de cura emulsificante antioxidante e o próprio sal é o ideal é a gente pesar pra não perder a carne pra não fazer uma linguiça que depois se perde né é isso aqui básico é isso tá aí pessoal já moí o temperinho ó tava aqui já bati o alho ó fiz pozinho é o suficiente porque se não fica muito né as outras coisas já coloquei água aqui no sal de cura e no emulsificante e aí eu vou moer a carne pra poder dar continuidade lá aí pessoal aqui é isso ligar a maquininha eu não eu vou falar pra vocês eu não consigo usar a luva tá gente mas eu lavo minha mão lavo minhas unhas 500 vezes só que eu tenho dificuldade não adianta eu fingir que sei que eu não consigo não tenho paciência pra usar a luva agora aqui é moer a carne passar aqui pra aí ai ó cinco 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 seis cinco set Se inscreva no canal. Olha, eu parei aqui, vou pausar isso aqui para mostrar para vocês o disco que eu falei para vocês que é grande, que eu chamo de escurrinha, justamente para a carne ficar com pedacinhos, não é aquela massa que não tem consistência nenhuma, assim a massa fica mais, pedaçudinha fica mais gostosa a linguiça. Eu vou parar aqui o vídeo, se eu não conseguir terminar aqui a tempo de retomar nesse mesmo, eu faço outro, tá? Mas o básico é isso aqui, que eu vou moer, que demora um pouco, porque a minha máquina não é tão potente, a máquina está para uso doméstico, aí tem que ser um pouco lento, tá? Se eu não conseguir botar nesse, eu faço outro depois. Aí, pessoal, acabei de moer a carne todinha, moeu a carne toda. Aí, agora eu vou moer o tocinho, a tocinha é mais complicada. Eu trocou o disco, ó, por aquele de cinco furos que eu mostrei para vocês, aí eu vou moer o tocinho, a tocinha é mais lenta. E aí, agora eu vou moer o tocinho, ó, por aquele de cinco furos que eu mostrei. E aí, agora eu vou moer o tocinho, ó, por aquele de cinco furos que eu mostrei. E aí, agora eu vou moer o tocinho. Esse barulhão dá, né, gente? E basicamente, o tocinho é isso, ó. A gente vai moer, fica mesmo, a massa é para poder emulsificar, para dar liga na linguiça e fica esses pedacinhos maiorzinhos, ó. Que é aqueles pedacinhos que a gente acha na linguiça normal, para ficar gostoso. Vou pausar aqui de novo, para eu poder fazer, porque eu preciso das duas mãos, né? E aí, depois também fica, só que esse barulho não tem graça nenhuma, né? Aí eu mostro para vocês o passo seguinte. Aí, pessoal, moei todo o tocinho. Agora é braço. Eu tenho que misturar tudo isso aqui, todo esse tocinho, nessa carne. Bem misturadinho mesmo, para poder ficar homogenizado, né? Não ficar com muito o tocinho num canto só e no outro não ter, né? Aí eu preciso homogenizar tudo isso daqui. Para daí eu poder dar continuidade à massa. Eu vou fazer, eu preciso das duas mãos, depois eu mostro como é que é. Aí, pessoal, ó. Eu coloquei em cima de uma cadeira, porque senão é mais alto que eu, não consigo moer a massa do jeito que precisa. Tá aqui, ó. Tá bem homogenizada. Bem bonita, bem marmorizada, com a cor já bem bonita. Aqui agora é hora dos temperinhos, né? Primeira coisa que eu coloco é o sal. Vou colocar o sal aqui. Para poder distribuir bem. Vou até deixar um pouco, talvez amanhã eu ponha mais. Aí eu coloco, ó, como eu falei para vocês, eu diluí o sal de cura, eu coloco o sal de cura diluído. Diluí ele em água limpa, sem cloro de preferência. E eu diluí também o emulsificante. Aí eu coloco o emulsificante aqui, junto. O álcool, né? Tudo bonitinho aqui. Um pouquinho, não tem problema. Aí vai assim, ó. Isso. Aqui, agora vai os temperinhos, né? Que eu falei para vocês que é a gosto de cada um. Eu, esses temperos assim, eu ponho. Amanhã eu vou experimentar a massa, antes de você precisar mais, eu ponho. Senão, aqui é cebola e salsa. A gente precisa ser generoso com essas coisas. Linguiça fica gostosa quando é bem temperado, né? Eu ponho a cebola e salsa. Eu ponho uma chuvinha do alho. O alho também, gente, tem mais cuidado que alho, se a gente pesar a mão, não fica legal, né? E põe o temperinho que eu fiz do cominho, do coentro, em pó. Quem quiser, gente, pode pôr noz moscada, pode pôr pimenta do rei. Pimenta, gente, pimenta fresca na linguiça é horrível. Eu já fiz pimenta fresca horrível. Quando eu ponho pimenta, eu ponho pimenta seca, né? Vocês desculpem a má qualidade da imagem, mas eu estou filmando com uma mão e fazendo serviço com a outra. Então, desculpe, tá? Se não ficar muito bem focado, desculpe a luz, porque como eu falei pra vocês, eu trabalho à noite, nesse tipo de coisa. Agora são nove e meia, né? E é o horário que eu faço essas coisas, porque durante o dia não dá. Durante o dia tem mosca, durante o dia a cachorra atrapalha, a gente chama, bicho apronta lá fora. Então, eu prefiro trabalhar nesse tipo de coisa à noite. Aí, aqui, gente, não tem mistério, tá? Aqui eu vou só massagear bem, pra poder estimular o efeito do emulsificante na gordura e misturar os temperinhos, tá? Daqui pra frente, não tem novidade nenhuma, né? Aqui é só a gente pegar e massagear bem, misturar bem, temperar. Essa parte aqui de massagear é coisa de ter que ficar aqui uns 10 minutos ou mais, porque a mão, tem gente que tem máquina, né? Pra bater, pra emulsificar. Mas a massa muda completamente de textura, ela precisa ser massageada mesmo, tá? E aqui não tem certeza, é só pegar o temperinho e misturar. Como é que vai saber se o temperinho tá bom? Essa massa precisa descansar. A linguiça precisa descansar do dia porra pra poder embutir. Então, e amanhã que eu vou colocar o antioxidante nela, né? Aí, o que que acontece? Amanhã, eu pego uma bolinha da massa, faço um fritinho, E aí, eu vou testar o sabor. Tá bom de sal? Não tá bom de sal? Eu quero mais sal? Quero pôr outra coisa? Quero acrescentar mais alho? Qualquer coisa? Aí, amanhã, quando eu experimentar a massa, eu tecido, né? Eu calculo mais ou menos, a gente tá acostumado a fazer, tem mais ou menos uma ideia, né? Dentro de casa, geralmente, já tem uma ideia de quanto uso de tempero pra carne. E aí, a gente vai nisso. Se precisar, amanhã, depois que eu experimentar, se precisar mais sal, eu ponho. Se precisar mais alguma outra tempera que eu acho que precisa, eu coloco. Mas, o básico é isso. Aí, eu vou amassar ela. Aí, pessoal, ó, já emulsificou bem, ó, amassagei bastante. Pode ver que a massa muda, ó. Ela dá uma liga. Só não fica uma cor legal por causa dessa lanterna, senão vocês vão ver que cor bonita que tá. Aí, aqui, eu dividi a massa. Eu tirei 10 quilos, coloquei aqui, que é o que eu vou fazer a linguiça defumada. Aí, já coloquei aqui a erva doce, ó. Dá aquela aquecidinha, bati no liquidicador, raminho do alecrim, coloquei aqui. O que que a gente coloca em linguiça defumada a mais? Aqui, o ideal é colocar um pouquinho de açúcar mascavo. Pouca coisa, só pra facilitar a levedura. Eu coloco cerca de 30 gramas, acho que nem isso, por um quilo de carne. Eu nunca pesei. Esse negócio eu costumo colocar, olha, bem pouquinho mesmo. Isso se a pessoa quiser. Se não quiser, me sabor. O que que eu coloco? Outra coisa também que é polêmico. Em linguiça defumada, vinho. Muita gente fala, ah, é vinho seco. Não gosto, gente. Gosto de vinho suave. Esse aqui é um vinho de excelente qualidade. Um vinho barato, um vinho do sul. Mas é muito gostoso, muito saboroso. É um vinho encorpado, bem gostoso mesmo. É o vinho que eu sempre uso, né? É lá da Serra Gaúcha. É um vinho muito, muito bom mesmo. Pra gente tomar, inclusive, é bem gostoso. E como é que a gente coloca? 30 ml de vinho pra cada um quilo.